Quando eu acordar Tendo o coração aberto para louvar a Deus, não importa qual ritmo é usado. A música é o caminho escolhido pelo cantor William Matheus para compartilhar a palavra do Senhor. Já dá pra perceber que ele tem um estilo um pouquinho diferente, né? O Will, conta pra gente então, qual é o estilo de vocês? A gente toca hard rock. Fazia parte de uma banda chamada Sutura, uma banda que eu completava 12 anos. Eu resolvi fazer esse trabalho e é um trabalho que a gente tem chamado Crazy Rock. Então também tem, né, eu vou apresentar o Lucas Fontana, que é o baterista. A gente tem o Rodrigo Godoy, que não pode estar aqui hoje, que é o machista. E a escolha do estilo hard rock vem de onde, William? O estilo que a gente faz hoje, assim que foi o estilo que a gente buscou, pra quem, né, de repente conhece o estilo mais assim, o G3, o produto sagrado. Mas, William, conta pra gente um pouco do primeiro CD, Mundo Irreal. É gravado em 2012 e a gente fez algumas releituras de algumas músicas, de alguns trabalhos, assim, até antigos que a gente pegou. E a gente pretende, né, já fazer um CD novo, que a gente vai estar trabalhando algumas questões, assim, de algumas coisas novas, algumas ideias novas que a gente tem. Música Ele já se apresentou em vários países, como Paraguai, Peru, Bolívia, Equador e Argentina. E para 2013, muito trabalho na agenda? Então, agora a gente está focando também um pouco, assim, no Nordeste, Brasil e Norte, né? A gente está saindo com uma revista do Ministério Nosprez e Rock. Qual a principal mensagem que vocês querem passar pra quem escuta a música de vocês? Gosto sempre de levar aquela mensagem de companheirismo e de relacionamento do amor de Cristo. É isso que a gente quer passar. Valeu, Fábio Camargo, pela participação no Espaço Góspel, no programa Cidade na TV. Um abração aí, Deus te abençoe. Valeu. Programa Cidade na TV e o Espaço Góspel. Legenda Adriana Zanotto